Gente, mas não é só Três Lagoas que está fazendo aniversário hoje não, viu? O Jornal do Povo, o jornal mais tradicional de Mato Grosso do Sul, completa hoje 73 anos de fundação. A primeira edição celebrou o aniversário dos 34 anos de emancipação político-administrativa de Três Lagoas, em 1949. Desde então, o periódico vem acompanhando os principais fatos de Três Lagoas, sendo um canal de informação e cumprindo sua função social de fiscalização dos órgãos públicos e contribuindo com o crescimento da cidade. Segundo o diretor-geral do grupo RCN, Rosário Congru Neto, ao fazer 73 anos, o Jornal do Povo consolida ainda mais seu compromisso com a região da Costa Leste e todo o Mato Grosso do Sul. É muito importante a história do Jornal do Povo, porque o jornal é aquele instrumento que registra no dia a dia a história de Três Lagoas. Nós temos aí uma coleção desde 1972 preservada. As outras um pouco se perderam no tempo, por conta de traça, falta de consciência para conservar e tudo mais. Mas tem uma boa parte que a gente está disponibilizando na internet, no site JP News, RCN67. Também existe lá há muitos anos já disponível para quem quiser ter o jornal como fonte de pesquisa e consulta sobre a história de Três Lagoas e dos seus acontecimentos. Esse é o papel do jornal, mostrar a realidade da sociedade que nós vivemos. Eu tenho procurado cumprir uma determinação do meu falecido pai, Stênio Congru, que era um apaixonado pelo jornal. E que quando me destinou ao encargo de fazer com que o jornal circulasse ou não, ele me deixou essa opção. Eu falei, não, nós vamos continuar. E eu vejo que ele vai continuar por muitos anos ainda. Porque os meus filhos também estão tomando gosto, já tomaram gosto pelo jornalismo impresso. Ainda conforme o diretor-geral, o Jornal do Povo também tem a característica de lutar pelo desenvolvimento de Três Lagoas e região. Pois ele é um porta-voz dos investimentos do setor privado, como os das indústrias da cidade e também das políticas socioeconômicas necessárias aos três lagoenses. Como eu sempre tenho dito, o Jornal do Povo é um jornal plural. É um jornal que se coloca na defesa intransigente dos interesses de Três Lagoas, do seu desenvolvimento socioeconômico. E também é um pulmão para recuar as aspirações, as reivindicações da sociedade, das organizações classistas. Enfim, o Jornal do Povo tem tentado cumprir com o papel de ser, ao mesmo tempo, um meio de divulgação e de cobrança, inclusive de providências das autoridades constituídas. Sempre no bom sentido, cobrar para construir, nunca para defamar ou para depreciar, seja qual for a iniciativa. Veja você que nós hoje aqui estamos numa campanha da todo vapor pela BR-262. Tem que duplicar a BR-262, ela tem que ser privatizada se o governo federal não tem recurso suficiente para isso. Por quê? Porque está registrando acidentes cedo, à tarde e à noite. São vidas que se perdem, né? Quantas já se perderam nesses seis primeiros meses do ano? Com o advento do jornalismo online, o Jornal do Povo não deixou de ser um veículo importante de informação. Além da versão impressa, o noticiário também pode ser encontrado no portal RCN67, que também engloba outros veículos importantes de comunicação do grupo RCN. Quando você conjuga o jornalismo impresso com o rádio, Cultura, Bande FM e a TVC, a CBN e Campo Grande, e as outras duas rádios, Cultura e Aparecida Paranaíba, você se torna um conjunto muito visível pela possibilidade de ecoar a notícia e fazer com que ela tenha, assim, importância mesmo, perante as autoridades que se cobra uma providência. Também é aqui um canal que a sociedade tem para dizer das suas realizações. Em tempos de ataque ao jornalismo profissional e disseminação de fake news, principalmente nas redes sociais, Rosário Congro Neto falou que um noticiário tradicional, como o Jornal do Povo, é um dos guardiões da liberdade de imprensa no Estado. Nós, ao longo do tempo, conseguimos profissionalizar o nosso Jornal do Povo, né? Tendo uma equipe de jornalistas preparados, capazes, competentes, que vão atrás da notícia e a pura notícia com verdade, né? Porque o Jornal do Povo é um jornal verdadeiro, é um jornal que existe exatamente para noticiar o fato como ele realmente se deu e se dá. Fora disso, não teria razão de nós circularmos, né? Por outro lado, quando eu vejo que algumas autoridades constituídas a nível nacional, estadual, municipal, seja lá, de onde for, atacam a liberdade de imprensa, eu deploro, porque a liberdade de imprensa é consagrada no mundo inteiro, inclusive na Constituição Federal. E como nós temos liberdade com responsabilidade, nós temos procurado cumprir o papel social e a importância econômica que o Jornal representa para a sociedade sumatogrossense.